Música Vem comigo se encontrar Pra viver Faz meu coração estará E essa dor Quando eu sinto te amar Eu me transe, comendo essa dança Começa nessa dança Faz um novo mundo Tem esperança, com toda certeza Com toda pobreza Me faça mais do que você Vem comigo se encontrar Pra viver O meu coração estará E essa dor E o seu coração estará E pensar, eu não consigo mais morir Sem estudar, um dia ela vai mudar Para o mundo mais Sempre ali Solta O que você quer dizer? Na viver O que você quer dizer? E pensará Nessa dor O que você quer dizer? E pensará E pensará Que o dia ela vai mudar Para o mundo mais O que você quer dizer? E pensará O que você quer dizer? E pensará O que você quer dizer? E pensará